Os Garotos do Piseiro Ei gatinha lá que chega e vem pra cá Os Garotos do Piseiro você pode rebolar Ei gatinha lá que quebra o popozão Quem está cantando sim só no party não Esse swingão a galera já conhece A gente toca uma vez, ela nunca se esquece Esse swingão a galera já conhece A gente toca uma vez, ela nunca se esquece A minha banda tá tocando, tocando e swingando Em cima do palco vou dançando e rebolando A minha banda tá tocando, tocando e swingando Em cima do palco tô com sangue e rebolando Olha que quebra, 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 mulherada Quem está cantando não é pra ficar parada Olha que quebra, 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 quebra o popozão Quem está cantando sim só no party não Olha que quebra, 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 mulherada Quem está cantando não é pra ficar parada Olha que quebra, 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 quebra o popozão Vem dançar meu chote, vem dançar no batidão O céu é o Mercedes, o mural de São Paulo Pegadinha lá que chega e vem pra calcar Tudo pincel e você pode rebolar Pegadinha lá que quebra o popozão Que as letras cantando, sim, só não pare não Esse swingão a galera já conhece A gente toca uma vez, ela nunca se esquece Esse swingão a galera já conhece A gente toca uma vez, ela nunca se esquece A minha banda tá tocando, tocando e swingando Em cima do palco vou dançando e rebolando A minha banda tá tocando, tocando e swingando Em cima do palco tô dançando e rebolando Ela que quebra, 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 mulherana Que flita cantando, não é pra ficar parado Ela que quebra, 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 quebra o popozão Que as letras cantando, sim, só não bate e dama Ela que quebra, 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 mulherana Que flita cantando, não é pra ficar parado Ela que quebra, 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 quebra o popozão Vem dançar meu chote, vem dançar no batidão Os garotos do piseiro Quem diria hein Rony, nós de SW4 papai, as meninas tá chegando Tem uma vaguinha pro guitarrista, tem? Eu disse eu tô de Rai Lú, CSW4 Sou rapariguerinho, sou o rei dos campos Eu disse eu tô de Rai Lú, CSW4 Sou rapariguerinho, sou o rei dos campos Eu boto o mar, o 22 e a novinha fica louca O som do meu paredão, desce com o dedo na boca Eu boto o mar, o 22 e a novinha fica louca O som do meu paredão, desce com o dedo na boca E hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar causando no SW4 E hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar causando no SW4 Vai sentando, vai, vai sentando, vai Você tá devagarinho, sentando no banco de trás Vai sentando, vai, vai sentando, vai Você tá bem devagarinho, sentando no banco de trás Eu disse eu tô de Rai Lú, CSW4 Eu disse eu tô de Rai Lú, CSW4 Sou rapariguerinho, sou o rei dos campos Eu disse eu tô de Rai Lú, CSW4 Sou rapariguerinho, sou o rei dos campos Eu boto o mar, o 22 e a novinha fica louca O som do meu paredão, desce com o dedo na boca Eu boto o mar, o 22 e a novinha fica louca O som do meu paredão, desce com o dedo na boca E hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar causando no SW4 E hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar causando no SW4 Eu disse vai sentando, vai, vai sentando, vai Você tá devagarinho, sentando no banco de trás Eu disse vai sentando, vai, vai sentando, vai Você tá devagarinho, sentando no banco de trás Eu disse vai sentando, vai, vai sentando, vai Você tá bem devagarinho, sentando no banco de trás Os garotos do piseiro Os garotos do piseiro Todo mundo vai fazer Vou jogar a mão pra cima que você vai aprender Vai dançar na latinha, todo mundo pede pise Tem a latinha na mão e a galera é o quê? Olha que a dança da latinha todo mundo vai fazer Vou jogar a mão pra cima que você vai aprender A dança da latinha todo mundo pede pise Com a latinha na mão e a galera é mais feliz Olha que treme, 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 tá sem dançar até o chão Amassando a latinha no meio do salão E amassando, amassando, amassando a latinha E deu-se morena, ó que calor E amassando, amassando, amassando com o bumbum A latinha tem escola e também de rede E amassando, amassando, amassando a latinha E deu-se morena, ó que calor A dança da latinha todo mundo vai fazer Vou jogar a mão pra cima que você vai aprender A dança da latinha todo mundo pede pise Com a latinha na mão e a galera é mais feliz Olha que treme, 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 tá sem dançar até o chão Amassando a latinha no meio do salão E amassando, amassando, amassando a latinha E deu-se morena, ó que calor E amassando, amassando, amassando com o bumbum A latinha de escola e também de rede E amassando, amassando, amassando a latinha E deu-se morena, ó que calor Os garotos do piseiro E olha ela, e olha ela Filha de papazinho, veio dançar na favela E olha ela, esnobando sedução Dança na sua revolta e paga o tiro Vem no paredão Venha, venha, menininha Tô aqui Do jeito que cês gostam Vem pro paredão, vem E olha ela, e olha ela Filha de papazinho, veio dançar na favela E olha ela, esnobando sedução Dança no som no kettle Pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho, veio dançar na favela E olha ela, espanjando sedução Dança no som na revolta Pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dança no som no sol e de ron Pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dança no som na revolta Pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho, veio dançar na favela E olha ela, espanjando sedução Dança no som na revolta Pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho, veio dançar na favela E olha ela, espanjando sedução Dança no som na revolta Pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dança no som na revolta Pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no palidão Ela bate com o bumbum no palidão Doçando só na revolta, um pacote no palidão Ela bate com o bumbum no palidão Ela bate com o bumbum no palidão Os garotos do piseiro Quem é que tá nesse sol de fuleiro? Corra, Rony Teclas! Uma coisa é que eu não nasci, vou pra ser mandado por mulher Isso não é comigo não, eu sou desmantelado Xiii! Olha o menino, sabe, cadê essa balança? Quando você me conheceu, era desse jeito Eu farriava a noite e dia, dormia meu cabaré Agora que casou comigo, eu te sinto a mentira besta Meu bem, eu não nasci, vou pra ser mandado por mulher Eu já sabia que eu era da bagaceira Meu bem, deixe de besteira, por favor me deixe em paz Vou falar coisa assim, não cala, vou que agora Pega as malas e vou embora, e não volto nunca mais Desmantelado, eu sou raparieiro Não sou de farrar, não tenho pena de dinheiro Mulher, a da minha adora, meu pote é pra moer Não vou mudar minha vida, só pra te satisfazer Desmantelado, eu sou raparieiro Não sou de farrar, não tenho pena de dinheiro Mulher, a da minha adora, meu pote é pra moer Não vou mudar minha vida, só pra te satisfazer Sim, bora, macho, ré O céu no cedrez, o moral de São Paulo Quando você me conheceu, era desse jeito Eu fariava noite e dia, dormia meu cabaré Agora que casou comigo, eu disse, tá mentira besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Tu já sabia que eu era da bagaceira Meu bem, deixe de besteira, por favor me deixe em paz Vou falar coisa assim, não cala, vou que agora Pega as malas e vou embora, e não volto nunca mais Desmantelado, eu sou raparieiro Não sou de farrar, não tenho pena de dinheiro Mulher, a da minha adora, meu pote é pra moer Não vou mudar minha vida, só pra te satisfazer Desmantelado, eu sou raparieiro Não sou de farrar, não tenho pena de dinheiro Mulher, a da minha adora, meu pote é pra moer Não vou mudar minha vida, só pra te satisfazer Os garotos do piseiro Alô Januário, Estúdio Tropical Music Tamo junto, meu irmão Cê besta, que qualidade é essa, meu rei? É Estúdio Tropical Music E eu tô tudo com as peguete E eu tô sardo das peguete E eu tô tudo com as peguete E não me caro, não me cante nunca as peguete E eu tô tudo com as peguete E eu tô sardo das peguete E eu tô tudo com as peguete E não me caro, não me cante nunca as peguete As peguete, todinho pra viritar E eu, doidinho pra zarar As peguete, tão bonitinho pra danar E eu, doidinho pra lhe pegar E a mulherada, tá bonito que lasqueira E eu aqui, solteiro, então não vou beira E é os grotes em casa e saem dessa Fica sozinho, vou coitar muita moeta E é os grotes em casa e saem dessa Fica sozinho, vou coitar muita moeta E é os grotes em casa e saem dessa E eu tô tudo com as peguete E eu tô sardo das peguete E eu tô tudo com as peguete E não me caro, não me cante nunca as peguete E eu tô tudo com as peguete E eu tô sardo das peguete E eu tô tudo com as peguete E não me caro, não me cante nunca as peguete As peguete, todinho pra viritar E eu, doidinho pra zarar As peguete, tão bonitinho pra danar E eu, doidinho pra lhe pegar E a mulherada, tá bonito que lasqueira E eu aqui, solteiro, então vou roubeira E é onde eu vim cá e saio dessa Fica sozinho, vou coisar muita molesta E é onde eu vim cá e saio dessa Fica sozinho, vou coisar muita molesta E é onde eu vim cá e saio dessa Fica sozinho, vou coisar muita molesta E é onde eu vim cá e saio dessa Fica sozinho, vou coisar muita molesta E é onde eu vim cá e saio dessa E vai moleque doido, vai moleque doido Vai moleque de botarina pra roxar Agora encaixa molequinha, agora encaixa Agora encaixa, agora encaixa Agora encaixa molequinha, agora encaixa Pega a menina e se me arrota, me arrota em paz Olha o moleque doido, no meio do povo, joga em cima e joga embaixo, esse é moleque doido Olha o moleque doido, no meio do povo, joga em cima e joga embaixo, esse é moleque doido Vá moleque doido, vá moleque doido, vá moleque doido, vá moleque doido, vá moleque doido Pega lá, derrota a rocha e se me arrota em baixo E já mais tu é Anselmo C10, o Morel de São Paulo Todo moleque doido quando chega em um regaço Pega a menina e se me arrota em baixo Todo moleque doido quando chega em um regaço Pega a menina e se me arrota em baixo Olha o moleque doido no meio do povo Joga em cima e joga embaixo Esse é moleque doido Olha o moleque doido no meio do povo Joga em cima e joga embaixo Esse é moleque doido Pra moleque doido, pra moleque doido Pra moleque doido e falta a mina pra suar E pra moleque doido, e pra moleque doido E pra moleque doido e falta a mina pra rochar Agora me encanta colequinha agora me encanta Pra rir de rir de rir minha rostia e minha rostia passa Agora me encanta molequinha agora me encanta Eu pego, pego, tô assim, eu pego, pego, tô assim Olha aqui da bobeira, eu já meto o chavequinho Eu pego, pego, tô assim, eu pego, pego, tô assim Quer dar bem com a mulherada, então vem colar em mim Ô Rony, se você quer dar bem com a mulherada Então cola em mim, meu irmão, que tamo junto e misturado É isso aí, Kevinho, acho que vou colar contigo, viu, padrão? Os garotos do piseiro, no chote pisado Eu vivo no forró, sou playboy, sou cachaceiro E gosto de mulher, também sou raparigueiro E pego a morena, jando pra lourinha E fico com a coroa, zando as patinhas Sou um playboy da marra, não limpo a magaseira Quero curtir a vida, fazendo o que der Na minha curtição ser boa, pra mim tem que ser assim Para a casa sem mulher, eu também deu forrózinho Eu pego, pego, tô assim, eu pego, pego, tô assim Moleque da bobeira, eu já me deixava aqui Mas pego, pego, tô assim, eu pego, pego, tô assim Quero dar bem com a mulherada, então vem colar em mim Eu pego, pego, tô assim, eu pego, pego, tô assim Moleque da bobeira, eu já me deixava aqui Eu pego, pego, tô assim, eu pego, pego, tô assim Quero dar bem com a mulherada, então vem colar em mim Eu vivo no forró, sofre, mas sou cachaceiro E gosto de mulher, também sou raparigueiro Eu pego, amore, enojeando, valorinha E fico com a coroa, zarando as patinhas Sou um playboy da marra, não limpo a magaseira Quero curtir a vida, fazendo o que der Na minha curtição ser boa, pra mim tem que ser assim Para a casa sem mulher, eu também deu forrózinho Eu pego, pego, tô assim, eu pego, pego, tô assim Moleque da bobeira, eu já me deixava aqui Mas pego, pego, tô assim, eu pego, pego, tô assim Quero dar bem com a mulherada, então vem colar em mim Eu pego, 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 tô assim, eu pego, pego, tô assim Moleque da bobeira, eu já me deixava aqui Eu pego, pego, tô assim, eu pego, pego, tô assim Quero dar bem com a mulherada, então vem colar em mim Os garotos do Piseio De repente você volta me falando coisas Não acredito, não acredito, você está tentando me enganar de novo Não exista esse lance, não vai dar em nada Eu não sou bobo, me desculpe, mas agora eu já estou em outra Agora é você que tá correndo atrás Saindo da minha vida, eu não te quero mais Saindo da minha vida, eu não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Fez suas cicatrizes, mas depois curou O meu coração O meu coração Pra correr é você que tá correndo atrás Saindo da minha vida, eu não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Deixou cicatrizes, mas depois curou O meu coração O meu coração O céu no CD é escuro, moral de São Paulo De repente você volta me falando coisas Não acredito, você está tentando me enganar de novo Não insista, esse lance não vai dar em nada Eu não sou bobo, me desculpe, mas agora eu já estou em outra Agora é você que está correndo atrás Saia da minha vida, eu não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Deixou cicatrizes, mas depois curou O meu coração O meu coração Agora é você que está correndo atrás Saia da minha vida, eu não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Deixou cicatrizes, mas depois curou O meu coração O meu coração Aquele sofrimento que você causou 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 Quando nós toca, todo mundo acha bom Tá todo mundo dançando só alegria Tenho certeza que essa festa vai até amanhecer o dia Tamo chegando e trazendo a alegria Tamo chegando e trazendo alegria pro povo Porque depois de nós é nós de novo Pra todo mundo dançando só alegria Tenho certeza que essa festa vai até amanhecer o dia Tamo chegando e trazendo alegria Tamo chegando e trazendo alegria pro povo Porque depois de nós é nós de novo O Céu Mercedes, o Morel de São Paulo Pestar na roça é bom demais Sonfoneiro quando toca A galera anima mais Pestar na roça é só o chamego O sanfoneiro quando toca Todo mundo é tapizeiro Pestar na roça é bom demais Sonfoneiro quando toca A galera anima mais Pestar na roça é só o chamego O sanfoneiro quando toca Todo mundo é tapizeiro E tapizeiro, que é bem maneiro Tudo dançando na ponta do dedo E tapizeiro, pra lá de bom Quando nós toca, todo mundo acha bom E tapizeiro, que é bem maneiro Tudo dançando na ponta do dedo E tapizeiro, pra lá de bom Quando nós toca, todo mundo acha bom Tá todo mundo dançando só alegria Tenho certeza que essa festa vai até amanhecer o dia Tamo chegando, trazendo alegria pro povo Porque depois de nós é nós de novo Tá todo mundo dançando só alegria Tenho certeza que essa festa vai até amanhecer o dia Tamo chegando, trazendo alegria pro povo Porque depois de nós o que? É nós de novo Os garotos torreceram Os garotos torreceram Querido, quero que você me liga Você não briga antes de explicar Eu tô de errado, você me castiga Queima de hostiga, faz homem chorar Eu bebo e choro e não tem vergonha não Dizem que homem que chora que se abata o coração Eu bebo e choro e não tem vergonha de falar Dizem que homem que chora carinhoso pra amar O povo seco bebo pra embriagar Esboçado no balcão e eu bebo doses sem parar Chamo o gassom pra poder desabafar Eu meto pinga na cara até o dia clarear Chamo o gassom pra poder desabafar Eu meto pinga na cara até o dia clarear Eu chego em casa, entro na porta do prédio desconfiado Da mulher com medo de ela brigar Dô um carinho, um beijinho e um abraço Vou começando o relaxo bem antes de deitar Eu bebo e choro e não tem vergonha não Dizem que homem que chora que se abata o coração Eu bebo e choro e não tem vergonha de falar Dizem que homem que chora carinhoso pra amar O povo seco bebo pra embriagar Esboçado no balcão e eu bebo doses sem parar Chamo o gassom pra poder desabafar Eu meto pinga na cara até o dia clarear Chamo o gassom pra poder desabafar Eu meto pinga na cara até o dia clarear Eu chego em casa, entro na porta do prédio desconfiado Da mulher com medo de ela brigar Dô um carinho, um beijinho e um abraço Vou começando o relaxo bem antes de deitar Dô um carinho, um beijinho e um abraço Vou começando o relaxo bem antes de deitar Eu bebo e choro e não tem vergonha não Dizem que homem que chora que se abata o coração Eu bebo e choro e não tem vergonha de falar Dizem que homem que chora carinhoso pra amar Os garotos do piseiro Olha, chegou o fim de semana, revisei minha maroca Já trotei dos camalos, já trelei o reboco Liguei pro bar de esteira, deu sem entrar e arrumava Amanhã logo cedinho, nosso rumo é baquejada Comprei uma bota nova, louvou em uma cela Mandei gravar o nome da minha filha na fibela Com a camisa na moda, uma calça apertada Sou pra aquele estilo, tô pronto pra baquejada A mulher lá de casa só vive no pé de guerra Mandou eu escolher entre a baquejada e ela Não precisa perguntar como foi o resultado O quebril tá solteiro, tá lendo desmantelado As próprias coisas na vida que não troco por nada Garot, cavalo e vaqueiro é correr por na vaquejada A vida de vaqueiro tá no meu DNA Só dentro de correr boi o dia que Deus me levar As próprias coisas na vida que não troco por nada Garot, cavalo e vaqueiro é correr por na vaquejada A vida de vaqueiro tá no meu DNA Só dentro de correr boi o dia que Deus me levar Oi, eu só mexo de correr, foi um dia que Deus me levar A vaquejada tá na minha veia, oi, tecla O céu do Cedias, o Moral em São Paulo Quando chegou o fim de semana, revisei minha Maroc Já tratei nos camalos, já trelei o rebote Fiquei pro barbeteiro, até sei entrar em arrumada Amanhã logo cedinho, nosso rumo é vaquejada Comprei uma bota nova, um fator e uma cela Mandei gravar o nome da minha filha na cordela Com a camisa da moda, uma calça apertada Sou pra aquele estilô, tô pronto pra vaquejada A mulher lá de casa, só vive no pé de guerra Quando eu escolhi entre a vaquejada e ela Não precisa perguntar como foi o resultado O Kevly tá solteiro, tá lendo e desmantelado As quatro coisas na vida que não troco nada Traga no cavalo e vaqueira e correbo na vaquejada A vida de vaqueiro tá no meu DNA Só tenho que te correbo e o dia que Deus me levar Música 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 Os garotos com isentos A roupa e chão Aguenta coração Tô cansado de esperar E nada de você chegar Passa a noite, passa o dia Eu aqui nessa agulha Eu aqui nessa agonia Há muito tempo Há muito tempo Há de esperar Não desisto, não desisto Como é que é Rony? Quem tem fé Montanha move Estou morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança última que morre Sei que é Rony no peito Sei que você vai voltar Como um pássaro, um botoninho E vejo que é Rony no peito E vejo que está aventurando Isso vai acabar passando Não deita em cama de espinho A gente quer estar aqui De braços aberto pra você E basta só você pensar Sei que tudo vai passar E você pode me perder De novo E basta só você pensar Sei que tudo vai passar E você pode me perder Um céu no cedês Um horário de São Paulo Tô cansado de esperar Tô cansado de esperar E nada de você chegar Passa a noite, passa o dia E eu aqui nessa agonia Há muito tempo pra te esperar Não desisto, não desisto Quem tem fé, montanha move Estou morrendo de saudade A solidão no peito E a esperança última que morre Sei que você vai voltar Como um pássaro, um botoninho E vejo que está aventurando Isso vai acabar passando Não deita em cama de espinho Quem te quer estar aqui De braços aberto pra você E basta só você pensar Sei que tudo vai passar Que você pode me perder Música 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 Os garotos do vizinho Oh, bota pra tremer Vamos jogar O que aconteceu contigo Quem já não quer mais nada é comigo O que aconteceu contigo Quem já não quer mais nada é comigo Você está tão diferente Mudou completamente Eu não estou entendendo Diga pelo amor de Deus O que está acontecendo Diga pelo amor de Deus O que está acontecendo Você está tão diferente Mudou completamente Eu não estou entendendo Diga pelo amor de Deus O que está acontecendo O que está acontecendo Jura a mim O que aconteceu contigo Quem já não quer mais nada é comigo O que aconteceu contigo Quem já não quer mais nada é comigo O que aconteceu contigo Quem já não quer mais nada é comigo O que aconteceu contigo Quem já não quer mais nada é comigo Você está tão diferente Mudou completamente Eu não estou entendendo Diga pelo amor de Deus O que está acontecendo? Diga pelo amor de Deus O que está acontecendo? Você está tão diferente Mudou completamente Eu não estou entendendo Diga pelo amor de Deus O que está acontecendo? Diga pelo amor de Deus O que está acontecendo? O que aconteceu contigo Quem já não quer mais nada é comigo O que aconteceu contigo Quem já não quer mais nada é comigo Os garotos do piseiro Nos garotos do piseiro Cê besta o trem Só vê o que? Só o chiado da chinela Pode tocar no paredão de hoje Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Rola aqui hoje a sexta-feira E eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Pode tocar no paredão de hoje Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Rola aqui hoje a sexta-feira E eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Já regolei meu paredão Já tentei o meu gravão Já tá tudo combinado Hoje é sexta-feira É dia de zoeira E que toma gelada Eu já liguei para as meninas No posto de gasolina Já tá tudo combinado Eu vou abrir O porta, a mala, a porta Os garotos do piseiro Aqui ninguém fica parado Eu vou abrir O porta, a mala, a porta Sonzão de novo Aqui ninguém fica parado Pode tocar no paredão E hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Que hoje é sexta-feira E eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Pode tocar no cabaret Que hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Olha aqui hoje a sexta-feira E eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Puxa, puja, amasso o pé O céu, o cedês O humor é de São Paulo Pode tocar no paredão de doce Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Olha aqui hoje a sexta-feira E eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Pode tocar no paredão de doce Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Olha aqui hoje a sexta-feira E eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Já regulei meu paredão Já testei o meu gravão Já tá tudo combinado Hoje é sexta-feira É dia de zoeira Vem que toma gelada Eu já liguei para as meninas Eu já liguei para as meninas Meu posto de gasolina Já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta Mala, bota, zera tudo piseira Que ninguém fica parado Eu vou abrir o porta Mala, bota Somzão de novo Aqui ninguém fica parado Pode tocar no paredão E hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Que hoje é sexta-feira E eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Pode tocar no cabaré Que hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Olha aqui hoje é sexta-feira E eu não quero nem saber Eu vou beber Eu vou beber Puxa, puxa, macho Música 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 Música